Latino e Perla Tá me levando a loucura, me deixando na fissura Ela deve tá querendo provocar Mexe comigo me matando de desejo Ela sabe que um selinho pode instigar Vou dar um selinho na minha boca Não pense que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito Posso te hipnotizar Para! Para!